Eu sonho muitas vezes acordar E o que sonhei então vou-lhes contar Eu sonho muitas vezes acordar E o que sonhei então vou-lhes contar Era uma tarde linda e vinham dois Lento de estrada fora para a braça Onde os toureiros vão conquistar dois Que entusias manda ao cubra por um laço Onde os toureiros vão conquistar dois Que entusias manda ao cubra por um laço Eu ando para ali que estou decidido Com o sol, com a luz, com o alcançar De repente bem fui a trair Pelo nosso treinar numa guitarra De repente bem fui a trair Pelo nosso treinar numa guitarra Era um fã, mas um fã do brilhoso Cantava-o a semeira por sei Uma guitarra nas mãos do brilhoso Tangeia a seios de fogo no peito Tangeia a seios de fogo no peito Eu então feliz-te como é Peguei numa guitarra e fui tocar Canteia ao desafio com a saber Mas isto, meus senhores, foi a sonhar Canteia ao desafio com a saber Mas isto, meus senhores, foi a sonhar Aplausos 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 Aplausos